Esse é o Tio Maloca, a menina inloquece Ei Tio Maloca, essa vela é o que fala né? Acabou o corona, acabou o amor Mas acabou o corona, acabou o amor Me desculpa a vida, mas o baile é meu amor Me desculpa a vida, mas o baile é meu amor Acabou o corona, acabou o amor Mas acabou o corona, tá ligado né? Acabou o amor Me desculpa a vida, mas o baile é meu amor Nós terminou e é pro bailão que eu vou Nós terminou e é pro bailão que eu vou E é pro bailão que eu vou E é pro bailão que eu vou Avistando as truca, só jogando o popô Avistando as truca, só jogando o popô Só jogando o popô Só jogando o popô Esse é o Tio Maloca, a menina inloquece Ei Tio Maloca, essa vela é o que fala né? Acabou o corona, acabou o amor Mas acabou o corona, acabou o amor Me desculpa a vida, mas o baile é meu amor Acabou o corona, acabou o amor Mas acabou o corona, tá ligado né? Acabou o amor Me desculpa a vida, mas o baile é meu amor Nós terminou e é pro bailão que eu vou Nós terminou e é pro bailão que eu vou E é pro bailão que eu vou E é pro bailão que eu vou Avistando as truca, só jogando o popô Avistando as truca, só jogando o popô Oh oh, só jogando o popô Oh oh, só jogando o popô Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga E é pro bailão que eu vou